Nós estamos falando dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, a partir do verso 13. Diz assim, naquele mesmo dia, dois deles, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu quero fazer um parênteses aqui. Todas as vezes que nós estamos falando dele, conversando com alguém, ele está ali do teu lado. Ele ama ouvir a gente falar dele. Aliás, há o versículo de dois ou mais reunidos no nome dele. Nós estamos falando dele. Ele está aqui. Ele está ao nosso lado. Ele está dentro de nós aqui, através do Espírito Santo. E ele quer revelar a cada um de nós aqui, nesta noite. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Foi a partir deste verso e começando por Moisés e todos os profetas que ele começou a explicar que foi o que eu comecei a pensar por que nós não fazemos um estudo a respeito do Cristo revelado desde Moisés. Então veja, ele está caminhando, são quase 11 quilômetros, calmamente, ele foi falando tudo aquilo que a gente tem visto aí nessas últimas semanas. Agora eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta lá no livro de Salmos. A gente vai passar por alguns Salmos. Se ficar muito difícil, não precisa ficar preocupado de ficar procurando se você não achar. O mais importante é que você preste atenção. Eu fui copiando todos eles para ficar até mais fácil para eu não ter que ficar indo e vindo também. Porque além de nós vermos hoje o Cristo revelado no livro de Salmos, nós vamos ver aonde aconteceu essa revelação no Novo Testamento. e eu acho até que depois eu poderia passar para vocês, se alguém quiser, se alguém quiser, que teve gente já que me mandou um e-mail e eu passei por e-mail, se alguém quiser para detalhadamente depois estudar, eu acho relevante fazer isso. Posso passar sem problema nenhum. Porque as referências que os autores do Novo Testamento falam são as referências que aconteceram com Jesus e eles mesmos já profetizam essas coisas que iriam acontecer. Por isso que eu penso assim, quando Jesus era estudante da palavra, ele estava vendo tudo o que ia acontecer com ele. Ele mesmo disse, vocês não estavam vendo que o Cristo teria que, não devia o Cristo sofrer essas coisas? Você imagine alguém lendo alguma coisa que ele sabe que vai acontecer com ele mesmo. e ele não desistiu porque a aliança que ele tinha com Deus era muito maior porque ele era Deus. Mas porque ele era Deus não diminui o que ele fez por nós. Porque só alguém como ele poderia tê-lo feito. Então, quase da metade das referências do Antigo Testamento ao Messias são citados pelos escritores no Novo Testamento. Muitas. Se vocês pegarem uma Bíblia de estudo e vocês forem lendo, tem aquela letrinha pequenininha, você vai lá embaixo, olha, fala do Antigo Testamento. E Romanos 15,4 diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para que nós aprendêssemos o que aconteceu lá e vivêssemos agora na parte espiritual. Aconteceu concretamente lá e aprendemos agora na parte espiritual. Os apóstolos viram no livro dos Salmos muitas referências proféticas. Vamos na primeira. Nascimento de Cristo. Atos 13, de 32 a 33, faz uma correlação com Salmos 2,7. Então, Atos 13, 32 a 33, diz assim, nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus como está escrito no Salmo segundo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. na plenitude do tempo, como diz Gálatas 4,4, Jesus veio através de Maria, filho do Deus vivo, no corpo de uma mulher, para cumprir, como nós vimos, a passagem que viria o Messias, aquele que esmagaria a serpente do corpo de uma mulher. E quando o Lucas escreveu Atos, Ele está falando, Ele se reporta exatamente ao Salmo 2,7. Diz assim o Salmo, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gente, dê uma aleluia, por favor. O Senhor, tanto tempo atrás, disse que geraria alguém, e Lucas está falando, ele foi gerado no nosso tempo. Só que hoje, ele está aqui, porque naquele tempo, ele só podia estar com o corpo junto, mas ele disse assim, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode, hoje, estar em todos os lugares, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tanto ele está aqui, como ele está com quem está fazendo um discipulado em alguma das salas, como ele está com alguém lá no outro lado do mundo, que está chorando, que está precisando de um consolo. Esse é o nosso Deus, que se fez carne e habitou entre nós, porque ele foi gerado. O Salmos fala também da sua linhagem. A gente já viu várias vezes a genealogia de Jesus em Mateus, como aconteceram as coisas, quando o Ruth decidiu seguir Noemi, quer dizer, elas nem mesmo têm noção de que elas participaram da genealogia de Jesus, elas não sabem. Mas um dia vai ter, eu acredito que vai ter lá no céu um videotape mostrando todas as coisas para a gente. Gente, eu gostaria muito de ver certas coisas que a gente lê. Eu falo, deve ter um videotape, um HD muito grande lá com uma memória RAM enorme para que a gente possa ver aquelas passagens lindas que a gente vivencia e às vezes a gente até consegue algumas pessoas dramatizar isso, mas eu queria ver o videotape do dia. E a Ruth passou pelo que passou, mas ela nem sabe como ela foi abençoadora. Que coisa mais linda é isso? Mas se nós lermos em Mateus 22, capítulo 22 de Mateus, dos versos 42 a 44, diz assim, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. Eles lhe dissem Jesus, palavras de Jesus. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. A linhagem de Jesus veio através de Maria e José por Davi, mas de quem ele era filho? O unigênito, que depois virou primogênito, de Deus. Por isso Jesus está ali falando de quem que vocês pensam que o Senhor é filho? Ele é filho de Deus. Ele não nasceu como todos nós nascemos da junção de um homem e de uma mulher, de um óvulo e de um esperma, não. Ele recebeu, a Maria recebeu a cobertura do Espírito Santo. que coisa mais linda. Nós vemos também a traição de Judas. Olha que coisa. Já pensou quando Jesus está escolhendo os seus doze discípulos? E ele já tinha lido lá no Salmo 41, 9, nós vamos ver agora. e ele sabe, falou, eu vou ter um amigo que vai me trair. Então, se algum dia você foi traído por um amigo, não espante, Jesus também foi. Ele sabe a dor que é da traição. Então, vamos ver, João, capítulo 13, verso 18, está dizendo, Jesus está falando para a gente ali, não estou me referindo a todos vocês, eu conheço os que escolhi. Ele conhecia também Judas. Mas isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. E isso está no Salmo 41, 9. Salmo 41, 9, diz assim, até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Jesus confiava em Judas? Confiava, deixou com ele a bolsa, ele era tesoureiro de Jesus. Quem confia numa pessoa para deixar as finanças, tem que confiar, né? E ele sabia que um dia ele ia trair. E aconteceu. que ele seria rejeitado. É gostoso ser rejeitado? Quando a pessoa olha para você com um óleo de desdém. Você está falando, eu até sei já, alguma coisa parecida. Parece que até que a gente lê o pensamento da pessoa pela cara que a pessoa faz. A gente se sente muito mal, né? Mas Jesus foi rejeitado e ele já sabia disso. Mateus 21, 42. Jesus fala assim, Mateus 21, 42. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas escrituras? Eu já tinha lido, né? Ele deve ter falado. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. Sabe por que Jesus não se entristeceu ou sentiu aquele peso da rejeição, mas ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo e para onde ele ia. Ele fala isso em João, capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E quando nós também sabemos quem somos, quem nos chamou para fazer o que estamos fazendo, nós não temos que ficar preocupados com o que os outros pensam de nós. Nós temos que fazer o nosso melhor, o nosso excelente, não o impossível ou o que os outros acham que nós devemos fazer. Amém? Todas as vezes que a gente fala alguma coisa aqui, sabem que a gente está falando para a gente também. Porque às vezes as pessoas cobram demais da gente. Mas se você está fazendo o teu melhor, saiba que Deus sabe que você está fazendo o seu melhor. Não se preocupe com a rejeição das pessoas. Jesus também foi rejeitado. Nós já falamos do sacerdócio de Jesus, quando nós vimos Êxodo, Levítico, mas aqui em Salmos também tem. Hebreus fala, Hebreus 5 fala que o sacerdócio dele seria da ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, Hebreus 5, 6 e o 10. diz assim, e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, em Hebreus fala três vezes que ele vinha segundo a ordem de Melquisedeque. E nos Salmos 110, 4, ele também fala isso. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos que Melquisedeque era um rei de Salém, então ele era sacerdote, era rei, veio do nada, apareceu e Abraão deu o dízimo e reverenciou aquele rei de Salém. Assim é o nosso Senhor. Ele veio na plenitude dos tempos como rei, como senhor. Ele não veio pela genealogia levítica sacerdotal, não veio. Ele veio como único, como um sacerdote único que é da ordem de Melquisedeque, não era da tribo de Israel. Não era uma das doze tribos. Então, quando a gente tem, alguém que está aqui hoje está fazendo a parte com o pastor Heinso, hoje tem alguém? Quando o pastor Heinso fala que os judeus tinham aquela prepotência de achar que eram únicos e que em Romanos Paulo fala tanto disso, eu tenho muito temor de que hoje nós evangélicos somos desse jeito. A gente olha para as pessoas e acha que só nós temos a salvação. Jesus tem uma carta na manga, gente. Quando Elias se achou, ele falou assim, Elias, calma, eu tenho mais doze mil, sete mil, eu estou pondo até mais cinco mil, eu tenho mais sete mil que não se ajoelharam. Então, você se preocupe com você, faça a sua parte que Deus tem te chamado, apresente a esse Deus maravilhoso que você teve um encontro, mas não crie uma soberba de achar que você é muito especial e que você está salvo. Nós temos que mostrar essa salvação, sim. Como eu já disse algumas vezes, eu era católica e não sabia que tinha que ser salva. Eu já tinha sido batizado e ali a gente aprende que batizou, batizou, salvou, pronto. Mas, quando a gente tem o Espírito Santo falando nossos ouvidos, nós temos que conversar com a pessoa que também tem esse, eu nunca fui, não foi me colocado um dedo na cara, você, católica, vai para o inferno, não. Já tinha ouvido algumas vezes esse tipo de papo em algum outro lugar, mas a pessoa me trouxe com o quê? Com o amor. E me trouxe, não faz mal, você é católica, vem junto com a gente, é tão gostoso, a gente fala de Deus, e aí, é assim que você tem que chamar para a célula. A pessoa fala assim, mas eu sou macumbeira, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você vem cá, nós vamos orar, nós vamos falar de Deus, a única pessoa que não vai querer ir lá, essa pessoa realmente, ela fala assim, eu sou do diabo, eu não quero falar de Deus. Aí, ela não vai querer ir, mas, as pessoas que estão lá na macumba, ela não sabe que lá é, embora o nome é macumba, se fosse boa, seria boa cumba, mas, ela está lá em umas outras coisas, ela não sabe, tem um véu, uma venda nos olhos, lembra, Paulo, caiu as escamas dos olhos dele, caiu as escamas, assim como caiu das minhas, dos meus olhos também, quando eu comecei a ler a palavra. Eu era católica, mas eu não lia a Bíblia. C.S. Lewis, todo mundo já ouviu falar desse cara, escreve que é uma... Escreveu, porque já morreu. Escreveu coisas lindíssimas. Ele foi até os trinta e poucos anos, eu não sei quando, trinta e poucos anos, ateu. Ele não acreditava em Deus. E aí, ele teve uma aula de filosofia e ele entendeu que Deus existia. Passou ainda alguns anos para ele crer em Jesus. Porque tem muita gente que crê em Deus, mas ainda não crê em Jesus, que é Deus. E sabe como é que C.S. Lewis escreveu essas maravilhas? Inclusive, tem um devocional que é um espetáculo. Um ano inteiro com C.S. Lewis, que eu estou meditando esse ano, um espetáculo. Trechos dos melhores livros dele, Cristianismo Puro e Simples, Cartas ao Diabo, Cartas do Diabo a um aprendiz, um espetáculo. Ele começou a ler a Bíblia. Começou a ler o Novo Testamento. E aí, o que o Espírito Santo faz? Se revela. E aí, ele caiu em si. Não sou mais ateu mesmo, eu creio em Deus, mas agora eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Então, quando você medita, estuda a palavra, você tem revelações bombásticas. O sofrimento vicário de Jesus, nós vamos ler o Salmo 69, verso 9, mas em Romanos capítulo 15, verso 3, faz a comparação desse Salmo. Romanos capítulo 15, verso 3, diz assim, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. todas as vezes que eu, enquanto eu meditava que eu lia essas passagens, eu fiquei imaginando Jesus com seus 12 anos de idade, quando ele vai lá em Jerusalém, que os pais foram para a festa em Jerusalém, e ele está lá conversando com os rabinos, e os rabinos ficam impressionados com ele, lembra dessa passagem lá de Lucas? ele estava tirando dúvidas de algo que ele ia passar, que coisa mais, pensa isso, você está ali lendo algo que um dia você vai passar, e ele era uma criança, e ele faz perguntas para os escribas que eles ficam assim, de boca aberta, mas não foi motivo dele desistir, ele sofreu o que ele tinha que sofrer, Salmo 69, eu vou ler desde o verso 6 que eu achei, fiz umas anotações interessantes, ele diz assim, o salmista diz, não se decepcionem por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó senhor, senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa, os que te buscam, ó Deus, diz Gael, não foi Jesus que falou isso, porque é o salmista que está escrevendo, mas é algo que está no coração dele, ele fala assim, gente, eu não vou deixar as pessoas que esperam no senhor frustrados, porque eu vou fazer tudo o que está previsto para mim, pois por amor de ti suporto zombaria, ele suportou toda zombaria, cuspiram no rosto dele, bateram, açoitaram, e a vergonha cobre-me o rosto, o nove, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim, ele participou uma vida inteira, pré-anunciando pelas próprias escrituras tudo o que ele ia vivenciar, não é à toa que quando ele vai orar lá no Getsemane, ele soa sangue, gotas de sangue, não era só os açoites e chicotadas ali, a cuspida, mas era o peso do pecado de toda a humanidade que estava sobre ele, um peso que só alguém como ele, que não tinha pecado, poderia suportar, e ele suportou. mas também ele sabia da triunfante ressurreição que iria acontecer. Atos capítulo 2, dos versos 22 a 28, diz assim, Atos 2, 22 a 28, israelitas ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, não foi um acaso, não foi um acaso, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, então, quer dizer, Deus, Jesus, ele sabia que ele ia sofrer tudo aquilo, mas ele iria ser exaltado, e ele fez isso por você e por mim. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ele sabia que ele iria morrer por cada um de nós, mas ele não iria ser deixado no túmulo, apodrecendo como todos os líderes e mártires que nós sabemos de toda a história. Quantas pessoas morreram por uma causa, mas o único que ressuscitou e vivo está é o nosso Jesus. E esta parte toda que Lucas está falando em Atos está no Salmo 16. Ele repete sempre tenho o Senhor, a partir do verso 8, 16, verso 8, sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele a minha direita não serei abalado, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto mesmo o meu corpo repousará tranquilo porque tu não me abandonarás no sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença e o eterno prazer a tua direita sabe que esse verso aqui o 11 do salmo 16 eu tenho ele nas minhas orações eu peço isso para Deus Senhor me faça conhecer a vereda da vida alegria plena da tua presença e o eterno prazer a tua direita e ele está à direita do pai Jesus está lá quando Estevão foi apedrejado e ele sofreu ele fez como Jesus pai perdoa o que eles estão fazendo eles não sabem o que estão fazendo ele olhou para o alto e viu Jesus à destra de Deus esperando por ele ali ali aliás o pastor José pregou uma época um tempo atrás sobre essa passagem de Estevão olhando quando nós estamos sofrendo Deus está Jesus está ali ele está olhando para nós e com um olhar de que ele está dizendo assim eu também passei por tudo isso eu sei a dor que você está sentindo glória a Deus os aspectos todos messiânicos que estão nos livros de salmos em Lucas 24 nós lemos até o 27 mas lá no verso 44 de Lucas 24 o próprio Jesus diz isso de novo e disse lhes foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos Jesus sabia tudo que estava escrito sobre ele Davi no atos 2 34 também ainda nós já falamos sobre isso no salmo 10 1 da sua linhagem mas olha como diz lá salmo atos 2 34 pois Davi não subiu aos céus mas ele mesmo declarou porque Davi escrevia coisas que o Espírito Santo revelava a ele porque as escrituras é uma revelação do Espírito Santo a homens como nós sabemos que escreveram através do Espírito para que nós saibamos todas as coisas o Senhor diz ao meu Senhor senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado nos teus pés era uma fala também do salmo 110 capítulo 1 salmos 110 1 nem sei se eu já li não o Senhor disse ao meu Senhor senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés os inimigos do Senhor estão aí quem é inimigo do Senhor é aquele que não reconhece o Senhor faz ele morrer novamente na cruz porque o pecado que nos separa daquele que quer ser nosso amigo que quer ser nosso Senhor é exatamente crer no que ele fez por nós inimigo do Senhor é aquele que impede você ou qualquer outra pessoa que use você para impedir alguém de ter o entendimento de quem é o Senhor por isso que ele falou que o nosso cartão ele falou não, não sei quem falou isso o nosso cartão de visita é o amor se você tiver qualquer semelhança com alguém para bater um papo se ela discordar com você não discorde simplesmente ame porque o amor faz faz com que todas as coisas sejam colocadas de lado as nossas diferenças vamos ler o salmo 2 de 1 a 3 também ainda tem muitos salmos muitos salmos que falam mas alguns são assim muito fortes o salmo ele é indiretamente o salmo 2 ele é chamado de indiretamente messiânico salmo 2 os versos de 1 a 3 diz assim porque se amutinam as nações e os povos tramam em vão os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem façamos em pedaços as suas correntes lancemos de nós as suas algemas o salmista se refere ao lei e a casa de Davi mas aponta para o final do cumprimento de que Cristo ia ser completamente derrotado por aqueles que estavam contra ele por que vocês se amuntinam travam batalhas contra aconteceu tudo isso mas ele venceu e os reinos ainda vão lutar muito nós não vamos falar de apocalipse agora mas hão de lutar ainda muito contra não do que Jesus já fez mas o que ele ainda virá fazer buscar sua igreja quando as nações que jaz no maligno nesse mundo que está brigando contra é para retirar pessoas por quem Jesus já morreu e nós temos que mostrar esse Jesus esse Jesus Cristo Cristo revelado o salmo 22 é um salmo tipicamente profético salmo 22 quando Jesus está ali prestes a morrer na cruz ele fala exatamente isso meu Deus meu Deus por que me abandonaste por que estás tão longe de salvar-me tão longe dos meus gritos de angústia meu Deus eu clamo de dia mas não responde de noite não recebo alívio tu porém és o santo és rei és o louvor de Israel em algumas versões diz que que o Senhor habita no meio dos louvores usa-se esse versículo do salmo 22 3 o Senhor habita no meio dos louvores o salmista ele se apodera de um tipo de linguagem que descreve a sua experiência atual ele estava sofrendo aquilo mas na verdade retratando para além da sua própria vida e se torna algo que a história nos mostra que o Cristo verdadeiramente sofreu mas viveu todo esse sofrimento algumas profecias messiânicas e os seus cumprimentos eu vou falar a época e onde mas não dá para ler todos porque são muitos todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés do Senhor fala salmo 8 6 e se cumpre em hebreus 2 8 que ele ressuscitaria dos mortos nós já vimos no salmo 16 10 mas quem fala é marcos 16 6 que Deus abandonará que Deus o abandonará na necessidade nós vimos no salmo 22 se confirma e acontece em Mateus 27 46 ele será escarnecido e desprezado o salmo 22 acontece em Lucas 23 35 suas mãos e seus pés serão amarrados também fala no salmo 22 deixa eu ver o 16 já que está aqui aberto um bando de homens maus me cercou perfuraram minhas mãos e meus pés e aconteceu em João 20 no 25 e 27 as pessoas lançam sorte sobre suas roupas também é no 22 18 dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes gente olha que coisa algo sendo falado há tanto tempo atrás em termos poéticos porque o salmo eram poesias cantadas pelos israelitas e isso foi acontecendo automaticamente lançaram sortes das suas roupas porque algumas uma delas era tão bonita que ele falou não vamos rasgar não vamos lançar sorte estava previsto e aconteceu da maneira que estava nenhum dos seus ossos serão quebrados fala isso em salmo 34 verso 20 protege todos os seus ossos nenhum deles será quebrado no salmo 34 20 e aonde a gente viu isso em João 19 32 33 e 36 quando foram ver se eles estavam mortos quebraram a perna do primeiro ladrão do segundo ladrão hora que foram olhar para Jesus Jesus já estava morto mas o que aconteceu furou o lado jorrou sangue e água mas nenhum osso do senhor foi quebrado ele será acusado por falsas testemunhas no salmo 35 11 e acontece lá em Marcos 14 57 seria odiado faria vontade de Deus não dá para falar todas as passagens o Messias seria traído por um amigo seria odiado sem razão suportaria afrontas dos outros seria rejeitado pela sua própria família e aconteceu isso em Marcos 3 21 e é o salmo 69 que fala isso o Messias seria consumido pelo zelo da sua casa como nós já lemos o Messias receberia fel e vinagre todas essas passagens que estão ali acontecendo com Jesus tinham sido previstas nos salmos o Messias será o primogênito de Deus Pai o Messias seria oraria por seus inimigos quando ele morre ele fala Pai perdoa ele ora pelos inimigos e nos ensinou a fazer isso também o Messias será Senhor se sentará à direita seria rejeitado mas viria em nome do Senhor e traria bênçãos sem medidas fala o salmos 118 então os salmos de maiores profecias são o 69 o 109 110 118 22 e tinha muito mais e cada vez que eu lia e colocava um ponto mais coisas apareciam e vinha na minha mente Jesus sabia isso decor porque as crianças naquela época decoravam essas até porque eles cantavam esses salmos eram cantados e aí a gente vê por que que eles não entenderam que Jesus fez tudo passou por tudo por amor a eles mas um dia eles serão retomados como diz a palavra eles vão cair em si e nós sabemos que todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus é Senhor então o salmos ele mostra tudo que Jesus passou e tudo onde ele se cumpriu o o novo testamento faz o link porque os escritores do novo testamento eram judeus sabiam decó e a hora que eles tem o entendimento a revelação do Espírito Santo eles começaram a colocar para nós para que hoje pudéssemos aprender mais do Senhor e por fim se nós olharmos nos livros de provérbios nesse livro nós não vamos encontrar nenhuma referência direta a pessoa de Cristo somente o provérbio número 8 eu gostaria até que vocês abrissem porque o o livro de provérbios ele é um livro para sabedoria e se você quiser ler o livro de provérbios pegue desde o dia 1º e vai até o dia 31 num mês você lê um por dia você lê o livro todo e é uma sabedoria que vai te dar temor e tremor do Senhor porque é o princípio da sabedoria temor do Senhor mas o capítulo 8 o provérbio 8 ele mostra uma sabedoria especial que nos parece a descrição do próprio Cristo porque ele é a sabedoria pura nós sabemos que a maioria dos dos provérbios foram escritos por Salomão mas mesmo Jesus disse o que que Salomão foi visitado pela rainha de Sabá pela sua sabedoria mas ele disse para o povo eu estou aqui alguém que é maior que Salomão e olha o que que o provérbio 8 diz a sabedoria está clamando o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos junto ao caminho nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas a entrada da cidade portas adentro ela clama em alta voz nós deveríamos olhar ler esse esse provérbio para a nossa cidade a sabedoria está clamando existe uma falta de sabedoria em todos os lugares aqui se briga por qualquer coisa se repreende e fala qualquer coisa por nada ao invés de termos a sabedoria para ouvir primeiro e falar depois a vocês homens eu clamo a todos levanto a minha voz vocês inexperientes adquiram prudência e vocês tolos tenham bom senso ouçam pois tenho coisas importantes para dizer os meus lábios falarão do que é certo minha boca fala a verdade pois a maldade causa repulsa aos meus lábios todas as minhas palavras são justas nenhuma delas é discórdia ou perversa sabedoria é assim sabedoria não tem discórdia não tem maneira de se perverter o que está se falando prefiram a minha instrução à prata o conhecimento ao ouro puro pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis nada do que vocês possam desejar compara-se a ela eu a sabedoria moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso temer o senhor é odiar o mal odeio o orgulho e a arrogância o meu comportamento o mau comportamento e o falar perverso meu é o conselho sensato a mim pertence o entendimento e o poder por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça pelo intermédio de quem da sabedoria está faltando sabedoria aqui no nosso Brasil os reis governam as autoridades exercem justiça aqui falta sabedoria também por meu intermédio governam os nobres todos os juízes da terra amo os que me amam e a quem me procura me encontro Tiago fala se você tem falta de sabedoria peça peça a Deus ele dá de bom agrado esse é o nosso Senhor Jesus que é a pura sabedoria ele é que vem nos ajudar a sermos pessoas sábias é a ele que nós clamamos por todas as coisas que nós temos necessidade e hoje a hora que você começou a orar você disse que se nós buscarmos primeiro a justiça o reino de Deus e a sua justiça as demais coisas não são acrescentadas porque ele vem com a completitude existe essa palavra completitude não complitude é complitude do que nós necessitamos e ele mora em nós esse é o Jesus revelado nos salmos e nos provérbios amém amém Obrigado.